Ministra da Saúde, Odete Maria Freitas Belo, Rato Assunto, Né, Aposto, Saúde Maloa, Banheira, Entrega, Equipamentos, Proteção, Covid-19, para o Centro Saúde, Refere, Quinta Semana, Né. Odete explica, pessoal de saúde, Sernabé, Ralo Atendimento e Área Fronteira, Né. Pessoal de saúde, Romédico, Sernabé, Magdardão, Né, Ralo Canária, Centro Saúde, Sira, Maibé, Ministério Saúde, Pronto Simo, Pedido, Rússia, Diretor, Centro Saúde, Rússia, Município, Tolo, Né, Tamba, Sira, Macalos, Estão, Bar Recurso Humano, Odete Moçalona, Visita, Bar Fata, em Quarentena, Batogadê, Rodejare, Direitamente, Condição, Quarentena, Refere, Nó, Promete, Serra, Dia, Condição, Uma, Quarentena, E a Fronteira, Andes, Monta, Pessoal Saúde, E a Área, Refere. Sim, te prepara. Depende, depende, Bahia, Centro Saúde, ou Diretor, Né, Membro, Serviço, Rússia, 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 Mas, se, é, Macalos, Estão, Bar Recurso Humano, se, é, Macalos, Rássia, Né, Área, Cobertura, Então, pronto, A minha renda, Se, é, Al, Pedido, Mãe, Então, coloca tudo isso, É, Macalos, Rússia. Então, a cara, Se, é, Al, Pedido, Né, Membro, Mãe, É, Man, Né, Membro, Que, é, Lá, Ia, Suai. Então, a coisa, A Toulori, Fale, É, Monsi, Balcauga, Rússia, Líria, Tua, Balcauga, Ia, Suai. Então, vai ser dificulta, Se, é, Lá, Fati. Então, tem esperança, Cada enfermeiro, médico, Se, né, Membro, Ia, Suai, Enquanto o Presidente da República, Francisco Guterres Lugolo, Decretou na Estadio de Emergencia da RAC, Rá, Rú, Jalor, Ném, Fulano, Agosto, Nó, Sera, Mata, Jalor, Nhat, Fulano, Sete, Ambrotina, Ném. É, Fizena, Babu, Aniceito, Leite, Dímen.